Eu não quero resistir O Teu mandar Eu não vou me acovardar Vou prosseguir Sou Teu servo, estou aqui Submisto a Tua voz Tuas brigadas vou seguir Por onde for Teu discípulo eu sou Eis-me aqui Pra fazer Tua obra E com fé declarar Levanta a sua mão e declare o poder de Deus O Teu poder pra libertar Tua virtude pra curar Eu sinto Deus aqui Me impulsionando Eu não vou me calar Os Teus sinais me seguirão Chegou minha vez de ver Tua mão Prodígios e milagres Eu vou ver Posso profetizar Teu discípulo eu sou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Pra fazer Tua obra E com fé declarar O Teu poder pra libertar Tua virtude pra curar Eu sinto Deus aqui Me impulsionando Eu não vou me calar Os Teus sinais me seguirão Chegou minha vez de ver Tua mão Prodígios e milagres Eu vou ver Posso profetizar Levanta a sua mão e declare Agora somos nós Agora somos nós A ver o cego enxergar Agora somos nós A ver Deus atuar Nós vamos ver o céu se abrir E a chuva cair Agora somos nós Agora somos nós Discípulos teus Pra ver o Teu poder O Teu poder Pra libertar Tua virtude pra curar Eu sinto Deus aqui Me impulsionando Eu não vou me calar Os Teus sinais me seguirão Chegou minha vez de ver Tua mão Prodígios e milagres Eu vou ver Posso profetizar O Teu poder O Teu poder O Teu poder Pra libertar Tua virtude pra curar Eu sinto Deus aqui Me impulsionando Eu não vou me calar Os Teus sinais me seguirão Chegou minha vez de ver Tua mão Prodígios e milagres Eu vou ver, posso profetizar Profetizo a cura, a libertação Alegria e amor, como são eu Profetizo a vida, a restauração Verdadeira paz, o poder eu Profetizo a cura, a libertação Alegria e amor, como são eu Profetizo a vida, a restauração Verdadeira paz No poder de Jesus Alegria e amor, como são eu Profetizo a vida, a restauração Alegria e amor, como são eu Alegria e amor, como são eu Alegria e amor, como são eu Alegria e amor, como são eu